Então bora lá rapaziada, aqui estamos em mais um dia aqui no nosso servidor de Ben 10 Guerra, ou Guerra Ben 10, eu não sei como vocês falam. Mas antes de tudo eu quero falar pra vocês que estamos em uma nova vila aqui dos youtubers, né, na real a vila da minha dupla, eu e o Rajin, porque todo mundo descobriu aonde era a vila antiga. Então eu resolvi mudar de lugar, até porque aqui tem um novo encanador, que no caso é esse jovem encanador, que já já eu vou ver a missão que ele vai dar pra gente. Bom, como vocês sabem, eu liberei os 10 primeiros aliens desse Omnitrix, e também posso virar o Kevin 11, até porque eu tô com a raça de Osmosiano. E o Kevin 11 ele é muito, mas muito poderoso, porque tipo, ele tem o melhor poder do Chama, que no caso é esse poder aqui, ele tem o melhor poder do XL8, ele tem o melhor poder do Quatro Braços, porém o poder do Diamante, esse daqui pra mim não é o melhor não, galera. Esse daqui é o pior poder do Diamante, mas ele tem o poder do Diamante também, que é um poder que você segura, então também não tem cuidado, pode ser um poder bem útil. Mas uma coisa que eu quero fazer é ficar mais forte do que o Kevin 11, eu quero fazer um teste se tem algo mais forte que o Kevin 11. E é por esse motivo que eu já vou falar aqui com o meu parceiro. E aí, meu mano Rajinx? So crazy, mano. O quê? Você não deixa nem eu terminar de falar com meus inscritos, o que eu quero fazer hoje já fica me olhando aí, mano? Ô, mano, foi mal, pode falar aí, ó, vou ficar aqui, ó. Ah, não, agora já pode falar o que você precisa, vai. Mano, não é o que eu preciso, é o que que pode acontecer, tá ligado? A gente viu que o nosso Omnitrix e o Kevin 11 não foi efetivo, porque a gente derrotou o Kratos, mas não derrotamos o Inê, e também nós dois não foi derrotado, correto? Correto. Mano, a gente pode ir além, cara. Como assim? Ó, se a gente falar com esse jovem encanador, ele tem um negócio muito bom pra falar pra gente, cara. Ixi, eu quero ver, hein? Jovem encanador, olá, amigo. Para você liberar o Omnitrix recalibrado, derrote três plagues. Ele se encontra no deserto. Galera, pra quem não sabe, o plague, ele é uma caverona que anda com uma mega espada, e normalmente eles andam em bando, então é bem difícil derrotar os plagues. Porém, derrotando o plague, a gente pode evoluir o nosso Omnitrix pro recalibrado, que é mais forte. E eu também tenho uma estratégia a mais pra colocar nesse recalibrado, então, ô, ô, Radinx. Oi, 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 oi. Você viu a missão, né? Mano, três plagues, hein? Você sabe onde ficam os plagues? Mano, eu faço a mínima... Calma aí, lembrando da... Apareceu na série? Apareceu, apareceu, apareceu. Então eu acho que no deserto. Isso, correto. Eu vou só... Mano, na real eu não vou nada, porque tem um deserto ali na frente. Vamos lá, então? Mano, ó, ó, já vou com minha espadona, cara. É, eu já tô indo com a minha. Marcha, então. Breeze, acho que eu achava alguma coisa de areia, hein, mano? Você acha, meu mano? A gente já tá no bioma do Dark Age, que é a addon dos plagues. E aqui na frente, ó, os plagues, ó, a gente precisa derrotar três, cara. Não, então calma aí que eu vou virar um alienzão aqui, mano. Demorou, vira aí, vira aí, vira aí. Calma aí. Ó, enquanto você vai virando um alien, eu vou dando um daninho neles, tá? Um dano básico. O que é isso, mano? Aqui, ó, tô aqui, bem aqui na frente, ó. Tô literalmente três plagues, mano. Os plagues, eles andam em grupo, de três a cinco, velho. Droga, eu escolhi o errado, Chris. Qual você escolheu? Então, é que eu não sabia qual que era a raça do Lepidoreano, mano. Lepidoreano? Cara, o Lepidoreano é o Ensectoide, né? Ah, acho que você tá tranquilo. Não, tá tranquilo, tá tranquilo, ó. Ó lá, eles tão chamando um monte de cachorro aqui, mano, tá? Eu tô batendo em um aqui deles, mano. Essa espada deles é forte, mas dá pra tancar. Não, essa espada é forte, mano. Ela é forte demais, mas dá pra tancar, é. Eu tô tomando um dano aqui até que legal. Nossa, lutar na água com eles não é nada inteligente, Rajinx. Te recomendo isso. Eu tenho uma boa força, mano. Boa, é. Calma aí, eu tô tentando usar aqui os poderes do diamante. Os caras dão dano, hein, mano? Não, eles dão dano. Os plagues é difícil, é uma missão difícil. Mas a recompensa vai ser boa, né? O Omnitrix recalibrado e tal. Calma aí, derrotei um. Derrotei um aqui. Derrotou? Aham, me ajuda aqui nesse. Boa, vai. Deixa eu ver se a gente vai bater nele sem bater em você, mano. Calma aí, eu vou soltar o poder do XLR8 aqui, ó. Só pra derrotar esses lobos deles. Eu usei o verdinho aí, mano, porque eu não sei se tá muito dano, né? Não, dá um dano legal. Ó, um. Você derrotou, você derrotou. Boa. Nossa, GG. GG, meu mano. Agora é só lá falar com o encanador, mano. Agora vai ser fácil, hein, mano. A recompensa a credita. A gente voou muito, mano. Né? A gente voou demais, cara, mas... Uh, eu peguei a espada de Plague. Eu peguei a espada de Plague. Duas. Eu queria esse negócio, mano. Não peguei. Ó, eu peguei duas. Tô matando o cachorro aqui que tá se alimentando aqui. Ó, guarda pro PVP que é essa espada aqui, mano. Essa espada é monstra, tá? Dez. Nossa, tá. Ela é muito na forte caminha, mano. Demorou. Marcha, então? Bora. Bom, meu parceiro Rajinx, vamos falar com o encanador pra pegar nossa recompensa? Mano, tô louco pra falar com ele já, hein. Muito bem, herói. Sua recompensa é um bloco de esmeralda e o craft do Omnitrix recalibrado liberado. Boa sorte. Se o encanador tá me desejando boa sorte, eu acho que é porque ele quer que eu vença, né? E vocês? Vocês querem que eu ganhe ou não? Comenta aí pra eu ficar sabendo. O meu parceiro Rajinx teve um problema com o do servidor. Mas assim, agora que a gente liberou o craft do Omnitrix recalibrado, no caso, precisa de um Omnitrix protótipo, um Hiruat e um Ultramatrix. Ultramatrix é o do... Ó, mano, eu acho, eu acho que dá pra eu fazer. Eu acho que dá pra eu fazer. Talvez, se for faltar, vai faltar uma coisa ou outra, ó. Mas vamos lá. Vai vir aqui o Omnitrix. Nossa, destruiu tudo. Meu Deus do céu. Rajinx vai ficar muito bravo por vir que eu destruí a vila. Mas beleza, vamos pegar aqui o Omnitrix. E beleza, peguei aqui o Omnitrix. E agora eu tô com um total de dois Omnitrix protótipo, né? Então eu vou tentar chamar aqui mais um Azimutical. Só que dessa vez eu vou chamar pra longe, né? Vamos chamar pelo menos daqui, ó. Toma. Tá vindo? Tá vindo, tá vindo. Só tem que achar onde? Na real, galera, eu acho que ele não veio não, mano. Opa. Cara, eu acho que pra eu conseguir chamar o próximo Omnitrix, eu tenho que tirar eles do meu inventário, né? Então eu vou fazer aqui o Ultramatrix, que no caso é o Dual Bidu. E agora eu faço o Hiroate, que no caso é o relógio do herói. Vamos ver se eu consigo chamar mais um aqui. Espero que sim, né? Chamei. Dessa vez caiu bem aqui na frente, galera. Calma. E vamos pegar aqui mais um Omnitrix. E agora, pra eu fazer isso daqui, tá faltando simplesmente um relógio. Porém, temos um mini problema. Aqui na minha shulker, eu não tenho literalmente nada pra fazer um relógio. Então se o Raijinx não tiver, eu vou ter que minerar, cara. E eu não aguento mais minerar, meu Deus do céu. Todo dia minerando. Salve, meu mano, Raio. Crazy Naldo. Cara, eu preciso de uma ajuda, cara. Ah, e essa cara de bui aí, mano? Me respeita, me respeita. Eu não tenho ouro e nem redstone pra tá fazendo um relógio, cara. Ih, sabe o que eu vou fazer agora, mano? O quê? É, eu vou pegar. Eu vou pegar, 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 eu vou pegar. Tá tipo o Silvio Santos. Peguei, mano. Toma. Você vai fazer aqui, eu já preciso de uma agenda. Não, eu já consigo fazer o relógio. Eu tenho todos os itens pra fazer o Omnitrix recalibrado. Só que antes de eu fazer o recalibrado, o Raijinx, eu tenho que fazer algo. Ah, não, mas será que é o que eu tô pensando, mano? Cara, tem que virar uma assa cinzenta. Ah, deixa eu te mostrar então. Deixa eu ver. Ó, primeiro eu vou virar o quatro braços, né, mano? Ah, você já fez isso, né? Eu tô avançado, Crazy Naldo. Pode crer, mano. Eu vou fazer isso aqui também, demorou? Não, mas dá esse link aqui, eu quero te mostrar, ó. Mostra aí. Aí, sabe o que eu posso fazer, mano? O quê? Eu posso, do mesmo jeito de Master Control trocar, e eu posso me disfuncionar na hora que eu preciso de você ver, mano. Uh, isso é muito bom, Raijinx. E é isso que eu vou fazer, rapaziada. Eu vou virar aqui o Master Cinzenta pra liberar o controle mestre. E eu sei que vocês devem estar se perguntando. Crazy, como você sabe o código do controle mestre? Essa resposta é simples, galera. Eu gravo essa Adam, todo o update. E eu tava assistindo todos os meus vídeos antigos, até que em um certo vídeo, eu utilizei o comando do controle mestre. E eu vou colocar nesse exato momento aqui agora, que é esse daqui. E como vocês podem estar vendo, posso me destransformar. Além também, galera, que agora eu tenho vários outros aliens, né? Como eu tenho o nível setenta... Ô, Raijinx, meu inventário tá cheio, cara. Senão eu ia mostrar que eu tenho... Nossa, eu buguei aqui, mas eu tenho vários outros poderes, ô Raijinx. Mano, é que tipo assim, agora a gente pode estar usando os outros aliens, né? Tipo Gax e etc. Sério? Sim, né? Ah, mas eu quero pôr recalibrado. Não, não, eu também vou pôr recalibrado. Eu já vou quebrar aqui minha shulker só pra ir pôr recalibrado logo. Vamos fazer isso? Mano, só bora, véi. Bom, galera, eu não vou ficar... Eita, calma aí que tem creeper, tem creeper, tem creeper. Nossa, o creeper explodiu. Meu Deus do céu. Ah, mano, por que ele fez isso, cara? Mas, mas beleza, eu vou colocar aqui a Crafting Table. E já vou fazer aqui um Omnitrix recalibrado. Ô, senhor. O quê? O que você fez aqui? Eu tava com tudo o meu recalibrado. Foi o creeper, mano. Não foi eu, cara. Foi o creeper. Mano, eu consigo usar os dois Omnitrix, cara. Deixa eu fazer o meu recalibrado também, mano. É sério, mano. Ativei aqui também, mano. E eu já... Nossa, olha quantos aliens, véi. O que ele tá aí? Ô, 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 Rajinks. Se liga. Ó, calma aí. Você tava falando isso, né? Ó, virei aqui o Cipó Selvagem. Me destransformei. E ainda tenho recalibrado. E sumiu. Eu tava comendo no meu inventário, mas beleza. Ó, o bom que aqui a gente já tem o Fogo Fato, o Ernomossauro, o Cromático e o Diamante. É, uns aliens bons, ô Rajinks. Ernomossauro. Ah, é? Ele tá demorando, então. Só porque você falou, ó. Se liga. Batalelepípedo. Você gostou, né? Você gostou. Não, não gostei. Ô, 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 Rajinks. Eu recomendo a gente fazer alguma coisa antes, cara. E por quê? Logo, logo, os caras vão vir pro PVP. A gente já tem espada, porém a gente não tem armadura. Cara, eu vou atrás de um Pandajad lá no deserto... No deserto, não. Numa jungle pra gente conseguir armadura. O que você acha? Mano, é um Pandajad de ajuda ou será que eu tenho que ir atrás de outro? Não, você vai ter que ir atrás de outro. Mas aqui tem jungle, então a gente já consegue encontrar Pandajad muito fácil, cara. Ah, então eu vou pra ir, mano. Vou lá procurar, então. É, vamos lá, vamos lá. Rapaziada, eu e o Rajinks já se separou e eu encontrei aqui um Pandajad. Vai ser bom pra eu tá testando a força. Eu sei que o cromático tem muita resistência. Então eu vou tá me transformando no cromático. Boa. Olha isso. Eu não tô tomando dano no Pandajad. E toma. Esse polírio cromático é muito roubado, cara. Olha aqui. Vamos ver se eu consigo derrotar o Pandajad muito de boa. É, eu tô tomando um dano aqui no Pandajad, cara. Mas é que o Pandajad é forte, mas é um dano que não é tão relevante não, cara. O problema é que... Nossa, eu acho que eu vou virar o Ernomossauro, galera. Ele tá quebrando toda a minha armadura, mano. O Pandajad tá quebrando toda a minha armadura, cara. Que isso? E eu não vou bater com essa espada aqui não, galera, porque eu não quero estragar ela. Cara, eu vou me transformar no Ernomossauro. Vamos lá. Beleza, Ernomossauro. Vamos ver se agora o dano vai ser maior. Ih, derrotei ele com um tapa só do Ernomossauro, cara. Eu vou ter ele só com um tapa, peguei aqui um negócio, mas no baú do Pandajad tem a armadurazinha. Então, bom que eu vou ter dois peitoral e agora eu tenho ouro, né? Porque antes eu não tinha ouro. Agora, pelo menos, eu tenho ouro e também tenho uma armadura do Pandajad. Cara, por enquanto, eu só vou estar usando um peitoral que eu tenha mais, porque eu não quero gastar essa armadura. O da hora é o Ernomossauro quando ele faz esse negócio, esse corredinho. E ele é muito da hora, cara. Eu vou tentar ver o que ele faz aqui, ó. E ele ia fazer, mas bem na hora eu parei. Eu quero ver, eu quero mostrar, eu quero mostrar. Se liga, ele vai fazer. Olha lá, olha lá, olha lá. Que da hora, mano, que da hora, velho. Beleza, agora eu vou encontrar meu parceiro Rajinx e eu vou passar uma estratégia pra ele. Opa, vi que você conseguiu derrotar o seu panda, cara. Ah, você gostou do Super Rajinx Gordão? Nossa, meu Deus, tá parecendo o PODO com o Gifu Panda. Ô, Rajinx, agora eu vou passar outra estratégia pra gente, mano. Qual a estratégia agora, mano? Fazer o raid, você faz uma raid, eu faço outra raid, pra gente tentar pegar pelo menos um nível mais alto, né? Porque, bom, a gente derrotou esses mobs, mas não deu nada de nível. O que você acha? Mano, mas o nível vai ajudar a gente mais o quê? Vida e efeito, né? A gente vai ficando mais forte. É, eu tenho 85, mano. Eu tô 72, cara. Nossa, então é até qual? É até 100 só? É, até 100, até 100. Vamos aí, então? Ah, então eu vou tentar fazer isso aí, eu faço de lá. E lembrando, tem um alien que a gente só consegue liberar no nível 100, mano. Sério? Aham, você já deve estar pensando qual é, né? Mano, eu não tô sabendo. Ah, demorou, né? Agora pensei. Vai farmar, vai farmar aí, Rajinx. Meu Deus do céu. E o bom que aqui do lado da minha casa já tem uma raid, galera. E fazendo essa raid aqui, eu vou conseguir, mano, muito XP. Ainda mais quando eu completar ela. E, bom, como eu tô de hernomo sauro, ele derrota muito fácil esses bichos, cara. Tipo, muito fácil mesmo. Tanto que só falta eu derrotar mais um robô pra completar raid 1. Completei. Agora vai vir a 2 aqui. E eu vou ganhando só TP, galera. Vou ganhando só TP. Só vamos ver no que dá. Galera, vai começar aqui a última raid. A raid 5. Boa. Já vamos derrotar aqui esse guardião do Vilgaga. Nossa, ele é forte. Ele é forte. Hum, ele é bem forte, hein? Se pau, eu vou ter que usar minha espada. Eu não queria usar minha espada. Na real, eu posso usar o quê? O hernomo sauro gigante, galera. Ao invés de eu usar a espada aqui, ó. Eu uso o hernomo sauro gigante, ó. Se liga. Eu vou derrotar ele muito mais fácil, ó. Eu tô acertando ele daqui. Eu nem tô enxergando ele. Se bem que a minha vida também tá tendo até aqui bastante. Mas, ó. Ele é bem forte, mas eu consigo derrotar ele bem de boa. Vamos lá. Ele já tá aqui com metade da vida. Ele já vai ficar aqui no finalzinho. E derrotei aqui a raid. GG. Vamos voltar aqui ao normal. E eu cheguei em... Eu quero ver o nível que eu cheguei, galera. Eu quero realmente ver o nível que eu cheguei. E eu cheguei no nível 87, mano. Pô, tá legal. Tá legal, mas dá pra melhorar. Dá pra melhorar. Olha lá, ele é zono cromático. Lutando com o Tuectonorita. Como o meu parceiro tá farmando, é óbvio que o Crazy 1007 iria farmar também. Então eu comecei a derrotar tudo o que eu encontrava pela frente até chegar no nível mais alto. Opa, aliado. E aí? E vai pro nível 106, mano. 106? Cara, eu tô no nível 97, velho. Eu quero chegar no 100, mano. Ah, então eu vou procurar mais um portalzinho. Eu vou com você, mano. Vai, vai, vai. Você vai comigo, aliado? Você vai comigo? Devorou. Vamos procurar mais um portalzinho que eu já consigo chegar no nível 100. Cara, a gente pode fazer uma estratégia, Rajinx. De um usar o diamante na batalha e o outro usa o... O hernomossauro ou até... Nossa, entendi o porquê tá lagando meu Minecraft, velho. Olha isso. Ah, já entendi também. É, isso daqui laga meu Minecraft demais, cara. Eu também tô lagando aqui, tá complicado a situação. Ah, mas já já desaparece. E o que você acha da estratégia que eu falei, Rajinx? Eu não entendi. Você quer que alguém vá de diamante? Mano, pra stunar, né? Não, mas o diamante desse aqui não dá poder, mano. Uh, é verdade. O diamante desse daqui não dá poder. Pô, então a estratégia vai ser hernomossauro e confia, mano. Eu recomendaria um climático, mano. O poder climático é opi, mano. É verdade, né? Dá pra ficar segurando. Pô, falando nisso, ia falar pra gente testar esse poder aí no hernomossauro, mano. O que você acha? Ah, é que depende. Daí se não for muito forte, eu vou de hernomossauro junto com você. Demorou, vamos ver. Ó, calma aí. Eu vou... Deixa eu derrotar aqui... É, deixa eu derrotar aqui esse ectonoreita aqui. Calma. Ó, derrotado. Beleza. Nível 102 e consegui bastante item. Deixa eu colocar aqui na minha chulker também. Ah, então eu nem peguei muito item do robô, mano, que eu não tava nem afim muito. Ah, dos robôs também não peguei não, ó. Mas beleza, ó. Vou virar aqui o hernomossauro. Vira aí. Ó, virei aqui o hernomossauro. Tá, eu vou usar a armadura, né? É, eu tô só com o peitoral. Vai usando. Calma aí. E aí? Mano, até agora eu não tô tomando dano, porque eu parei na cutscene. Vem aí, bate aí. Ah, crê, ele vai errar. Ó, usa. Mano, dá dano? Dá um... Na real não dá muito dano. Dá quatro de dano, tá ligado? Deixa eu virar um gigante. É, se respamar sim, bate. Bate em mim, não... Não, na mão. Bate? É, dá um de dano. Agora eu. Bate em mim. Dois, mano, dois. Dois? E se a gente usar a nossa espada? Vamos ver, ó. Toma. Mesma coisa, mano. Dois de dano? É, é dois, só que esse com a espada é dois tipo sempre. O quando tapa normal, é dois, um, dois, um, sabe? Ah, entendi. É porque o... Também o... O cromático, ele é mais resistente, né? Não, ele lembra que eu tô level 106, né, mano? É, sim. Cara, aconteceu um probleminha comigo. O quê? Eu não consigo muito... Aham. Se eu trocar de alien? Eu não consigo. Se eu trocar de alien, você não consegue também? Não tá trocando. É, galera, tá explicado. O jogo crachou. De novo, essa palhaçada de barco, mano? Eu falei, a gente que isso atrai, mano. Eu falei. Toda hora, mano. Ah, já mostrou logo de cara, já que eu... Já foi gordinho, mano. Já foi gordinho. Ah, que a gente só mostrou uma das coisas, né? Eu vou mostrar outra coisa. Você já mostrou, mano? Eu já mostrei, mano. Ah, velho. Por que você é assim, mano? É, isso aí, pra quem não tá transformado em alien, é uma boa pra PVP, né? A gente, quando se transformar em alien, vai usar armadura ou vai sim? Cara, eu usaria tudo que a gente conseguiu. Eu não quis formar isso à toa, não, mano. Até a espada? Até a espada. Eu não quis formar à toa, não. Você falou... Caraca. Prepara, eu tô tipo Batman, mano. Batman, mano. Ó, mas aí, pelo lado bom, minha armadura não é tão boa. Minha armadura é ruim. É sério, ela não enche todas as barras, não, de armadura. Ai, ai, tô com medo. Ih, olha aquele que... Meu Deus do céu, mano. O cara não conseguiu fazer o Amtrix ser calibrado, velho. E ó a armadura desse cara aqui, a armadura de encanador. Caraca, velho. Demorou. Valeu na armadura, né? É, valeu na armadura. Você quer ir à armadura? É porque, tipo assim, eu fui atrás da armadura. Por mim, eu iria de preparo. Você não iria, não? Tá bom. Por mim, tanto faz, mano. Eu tô preparo também. Mas é que, tipo assim, a gente tem que ver também se as armaduras vai deixar tomar dano. Você quer fazer esse teste antes? Calma aí, deixa eu fazer um bagulho aqui. Cara, toma. Toma dano sim. Você quer fazer o teste? Mas eu tenho que fazer uma coisa nova aqui, porque eu não vou usar minha espada normal pra isso. Demorou. Vem aqui, vem aqui, Radinx. Vamos armar nossa estratégia. Vamos então, Radinx. Mano, eu vou de Ornambossal, mano. Mano, eu acho que eu vou de cromático, velho. Demorou. Ó, já vou me transformar aqui, ó. Ó, eu me transformei. Será que eles vão se transformar também? Quer ir no Inei? Vai no Inei, eu vou no Kratos. Pode ser, mano. Demorou, demorou. Deixa eles se transformarem. Vamos lá, vamos lá. Só quero... Eu vou me transformar só pra eles não saberem. Ih, agora eles sabem que nós temos o controle mestre. Você é bobão, né, mano? Você é muito bom, mano. Agora eles sabem. É, vai lá. Eu vou me transformar pra eles não saberem que nós temos o controle mestre. Só que agora eles sabem. Mano, eu tô rindo do Kratos. Ele tá muito fraco. Eu acho que ele vai tentar stunar nós, pra ser bem sincero, mano. Ou pegar o nosso corpo. Vamos ver quem ele vai. Eu acho que ele vai tentar pegar o nosso corpo, cara. Sendo bem sincero, eu sabia. Eu sabia. Eu sabia, eu sabia. Demorou. Ó, vamos fazer assim então. Se ele pegar o meu corpo, foca no Inei. Demorou? Tranquilo, mano. Mano, eu já tô pronto aqui. Deixa eu só me ajeitar com o meu inventário. E crazy. Oi. Deixa eu tô com o meu explodir aqui certinho. Dá pra ir pra treta, mano. Eu transformei. Também. Dá pra ir pra treta, dá pra ir pra treta. Então vai. Eu acho que se... Vamos tentar ficar longe um do outro. Só pra ver o que acontece. Demorou? Demorou. Tô longe. Tá, demorou. Ele vai os dois e você. Ah, ele vai usar o poder também, mano. Tá, ele me controlou. Ele me controlou, mas não tem BO, não. Ele me controlou, mas não tem BO, não. Mano, tá. Tá, eu tô dando um dano legal, mano. Tá, beleza. Ele quase me controlou no caso. Meu Deus. Calma aí. Eu usei o poder aqui, crazy. Ele foi pra você, eu acho. Demorou, demorou. Tô me transformando. É porque como o Kratos tinha me dominado, eu tinha perdido a transformação. Eu fizera o poder em mim, tá? Tá, tranquilo. Caraca, velho. Calma aí. Tá tranquilo, tá tranquilo. O Willian tá aqui. Ele se transformou. O Kratos tá... Ó, o Kratos tá aqui, ó. Eu vou tentar ir no Kratos. Oxe, ele tá usando o poder de fogo? Eu vou tentar ir no Kratos. Que isso? Caiu um buraco, já era. Caiu um buraco, já era. Levei o Kratos. Eu levei o Kratos. Eu levei o Kratos. Levou? Levei o Kratos. Dá pra levar ele. É só o Ine, então. Dá pra levar, dá pra levar. Marcha. Ele tá com o seu poder de fogo aqui, hein? Cara, tá. Vamos lá. Eu vou tentar chegar pelas costas dele. Eu não preciso chegar perto. Tá, eu tô chegando. Tenta chegar aí, eu não consigo. Eu tô chegando. Tô chegando. Vai. Dá pra dar, ele dá pra dar. Vai pra longe, vai pra longe. Vamos? Beleza? Ele tá usando a arminha, ele tá usando a arminha. Vamos aí, vamos aí. É dois contra um. É dois contra um. Se você tiver com pouca vida, você pode sair fora. Não, tô tranquilo, tô tranquilo. Demorou. Tá dois contra um. Calma. Vai, vai. Tem que ir, tem que ir agora, Kratos. Tem que ir, tem que ir, tem que ir. Tem que ir. Boa, moleque! Eu levei. Eu falei, mano. Eu falei pra confiar na carro, mano. Ai, sabe o que eu acho que fez a diferença? O que? A espada, rei. Mano, a espada. Minha armadura quase quebrou, Kratos. O que? A minha armadura quase quebrou? Cara, a minha tá de boa. Mas eu tenho certeza que o que fez a diferença, a gente, foi a espada. O único problema é que, mano, eu dei uma bugada. Cara, eu não consigo fazer nada. Eu acho que eu vou cair do servidor. Eu acho que eu vou cair. Ih, eu acho que também traiu pra mim também, mano.